Ah, Alpi, marotado mercado. Pegou um van. Boa, Alpi. Desce o zoom. O último não tava nada, tt. Tava. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir. E busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Lugui, se você tivesse guardado todas as Hall e todas as Dragon Lore, hein? Hoje em dia você tava com... Ah, valia uns bons 5 milhões, acho. Porra! O Dragon Lore tá surreal o preço dessa turma. Pois é, aumentou pra caralho. Smoke CT. Smoke cabecinha, flechou. Vou entrar, vou levar o meu, hein? Flechou, tô cego. É fake A, mano. Não, entrou o Palácio. Tem Palácio. Desceu o Palácio. Passou agora. Passou agora com H2. Já tá fogo. É, dois bomb. Não encaixei um HF. Caralho do Salmo ou Rei do Profit? Qual que você acha que o capa é melhor? Rei do Profit, vó. Cadeira já. Ah, tem outro meio. Peguei um meio. Tô caverna, eu tô areia marcando caverna, vamos tirar a cara, vamos tirar a cara que tem esquina, cadeira esquina já, calma essa besta, relaxa deixa os cara trabalhar um pouquinho, os cara tá muito afalbado, cuidado só com o palácio, ah tu tem, tinha liga e saiu, C4 tipo, é, rata quer dizer, vou guardar, ele não vai dar tempo, não dá, não dá, só ficar no bomb B, pô, paga a casinha, que isso cara, tem B já? Desceu, é um flash, é um flash, é um flash, B, 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 B Ô João, você ta B ou ta L? Tô bem L Boa Tapete 1 Sem kit né Ah não tem kit Tem meio, tem meio, pegou meio Peguei Hum tem palácio Tem um PK do meio, tem dois meios Tem um PK do palácio Um MF muito miada Tá top mid, ó Menos 90 Nossa eu tava mutado pra você na cal Tem um Boa Junior Tem mais um Aqui pra B É sua Luginzera Lindo Pegou menos 90 T4 é dele Junior Foda que esse cara pode ter em qualquer lugar Tô foda Foda na sala No Mercado Da Sombra Epinei Entrou o Bomb Tá W Forest Boa Boa Nossa os caras fizeram 15 errar uma de arma Nossa Nilba Default Caramba E caverna E caverna Nossa Foda na sala A bomba foi postada Greneda Ah nossa Solid timing É Cabecinha Contraliga Ainda Cabecinha de AM4 Foda Liga Tem cabecinha e fogo Deve ter CT também CT, CT tem Liga 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 otti Encarriu Liga 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 Pega a Blue Gem, pega a Blue Gem Junior Lens! Pega, pega! Vem embora, vai comer ou vai parar? Não, para com... Ah, vai comer. Ih, duas! Aí fudeu, eu vou rir. Eder, 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 vem, guys. Só não é, Eder. Ah, mano. Subiu, mostrou. Pega aqui. Boa, Luguin. Tem para o mercado. Bora, Salve. Pera aí, Salve. Deixa eu aumentar para todos aqui. Ah, CT, CT. Vamos entrar a B, vamos entrar a B. Vamos entrar a B, vamos entrar a B. Vamos B, vamos B. Tem para o mercado que eu estou ouvindo. Pode ter marotado aqui na B também. Ah, Alpe, marotado, mercado. Pegou um van. Pega, Luguin, Alpe. Boa, Luguin. Última é. Fiz um. Última não estava nada, CT. Não estava. Bota para o tapete. Isso. Isso. Bomba foi plantada. L, 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 L. Última. Boa. Isso aí. 4K do Luguin. Bora, 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 bora. Ok. Tá. Já vou atacar as mãos. Baquei cabecinha. O cara usou aqui em mim. O cara usou em mim. Está na direita. Tem outro. Boa. Ai, tem outro. Ai, estou forçado. Estou de jigo. Cabecinha. Cabecinha. Olha, o cara está no chocos, amor. Nossa senhora, tudo A, mano. Stack. Só eu morro, velho. É. Os caras vão ficar em choque. Cuidado, o... Mano, tem miado na A aqui já, mano. Janelão tem brecha, hein. Tem janela. Depois eu vou apalcentei para vocês. Espera aí. Tem pra área, guys. Tem pra área, mano. Ah, tem... Nilba, Nilba. Nilba, Nilba. Vai parar. E aí, guys. Palácio. Mano, eu vi palácio. Janela. Janela, Eagle. Janela, Eagle. Banguei janela. Ah, que merda. Peguei caverna. Pegamos. Rato. Só tirar a cara, guys. Ultimelega. Boa. Boa, rapaz. Boa, clã. Nossa, ninguém tá passando. Já fiz, hein. Paga duas, cara. Ah, avançou, avançou, mano. Tem default. Default A. Menino de 35. Tem default ainda. Default A. Pegou. Calma, rapaziada. Calma mesmo. É pra voltar B, mano. Vamos voltar B. Passando daqui, a gente já sai correndo, mano. O laranja volta lá. Bora que os caras davam ficar presos, mano. Bora pra abrir salão. É agora, mano. É o raso do jogo. Já escotei smoke. Já escotei smoke. Eu tô sem colete, mano. Caguei nosso pau. Comprei algo sem colete. Bora, bora, bora. Secou a janela. Janela aí. Janela aí. Ah, vai que deu mal, velho. O cara dá uma calma ali, mano. O cara dá uma calma ali, mano. O cara dá uma calma ali, mano.